Eu quero que eu salva o Vinicius, porque eu sei que você pode que esse governo não vai salvar o Vinicius, não vai salvar o Vinicius, porque para que eu falava já de um milhão, eles roubam, mas para cuidar da saúde dele, tem um homem para cuidar da saúde dele. Então, pelo amor de Deus, quem puder ajudar a população de Tivinó, a população de Minas Gerais do Brasil, como por esse caso, o Vinicius salvou o Vinicius, que a gente sabe se defender de política, não vai salvar. Então, a gente como ser humano, nem como vereador, não, eu presto toda a população de Minas Gerais do Brasil, para a gente fazer o que for o Vinicius. O que for o Vinicius? Só quem passa com esse problema de câncer sabe o que é isso. Eu passei com a minha família, eu olho para o meu pai e a minha mãe, não a brincadeira, graças a Deus, meu irmão foi curado, eu estou transplantado, eu dou uma heredua para ele. Então, eu estou pedindo pela mãe de Deus a população de nós, não vou pedir político, vamos olhar para o Vinicius. Eu estou sem palavras aqui, estou emocionado e eu quero, eu te falo para o pai do Vinicius, ele no mundo pode usar a tribuna ali, porque quem a gente está falando aqui agora, passando toda a situação do Vinicius, é o pai do Vinicius. Sabe, mas quem puder ajudar o pai do Vinicius, ajudar o Vinicius, todos os amigos do Vinicius, estão aqui, a família do Vinicius, vamos orar. Além de pedir, vamos orar, porque é só Deus que tem, Deus, Deus não vai conseguir salvar o Vinicius. É a minha palavra de hoje, obrigado.